Seca Criss primeiro que ele é muito mais leitura né Se você curtir, eu acho que você curtir o Total War porque ele tem a questão da estratégia e tem a batalha também que dá uma quebrada né No full estratégia, tudo mais possível né, estratégia Mandei né, mandei a brava, já gastou, mas já gastei Às vezes entra um gringo falar no chat e eu gasto o inglês numa só Ah, eu também faço direto Aí eu nunca mais falo com o cara, o cara tenta falar comigo e eu fico só enrolando, coitado Acontece, cara O que construir aqui? Nossa, eu tenho um monstro de projétil que arremessa magia aparentemente Interessante Vou pegar essas bagacinhas, nossa, dois turnos né, agora fiquei triste, tava feliz e agora tô triste O que é isso aqui? Ordem pública, corrupção Ó, crescimento É bom, mas acho que eu vou com esses carinha aqui mesmo, vai Por enquanto Eu acho que deveria ter focado o crescimento antes, cara É bom, porque Parece que agora ele mudou isso aí nessa DLC que lançou agora, né, nem mod meu isso Que é quando você tem ordem pública baixa Você consegue ver ali embaixo Acho que facção de mod não no caso, mas facção normal tipo a sua É, a ordem pública afeta o crescimento da província, né Tem isso agora no jogo Faz 20 lunes É, então Pior que a Bretonnia... Ah, agora eu acho onde vocês estão Eu acho Não Ué Não tem presença militar em Khoronê, não tem ali embaixo em Grungs Indie, cadê vocês? Você tem dois povoados Khoronha É, não sei onde eles foram não, sumiu Sumiu Eu poderia recrutar mais dois Guerreiros do Caos só pra atacar com o Rony ali, mas demoraria dois turnos Mas é o que você tem que esperar Pô, mas aí você já fez uma baita de uma invasão aí, né, cara É Me dá uma destabilizada, né E apareceu agora, tá menos cinco mil Arlenbuff lá em cima Mas vai dar tempo de terminar de construir meu negócio Vou deixar o Scorpion de volta aqui, meu amiguinho Fique aí Scorpion, proteja sua casa O Scorpion Acho que dá pra defender com a guarda só que vier Na onde? Ali em Conquata Conquata Guerreiro do Caos Dois Guerreiros do Caos, um Cavaleiro e Finguards, o que são esses Finguards? Não é o monstro que protege os heróis que você tiver Tipo, se você clicar ali em cima dele no cartão Você consegue ver ali mais o que é chamado Guardião Ele dá 15% de resistência física Pra senhor e o herói que estiver lutando em volta dele Caramba Eu tenho um desses no meu exército aqui Ela comba? Não, eu não comba Eu não vejo só Ah, menos mal, né Senão eu ia ficar roubadatos Confederação Batalha Inimigo morto em batalha Fracção destruída O lote do tanque Eu tô com um monte de lote desse tanque aí Se você esperar ele encher o máximo que der Vai vir umas bombendação do fosso fernal pra você De monstro É, eu rica Ó, o próximo que vai vir vai vir um Ratiog Cluster Na verdade, se eu esperar tudo Vai vir uma Eagle Warriors É isso? Eagle Warriors? É, tá escrito aqui Eagle Warriors Infantaria com espadas blindado escudado Especialista em corpo a corpo Nossa, isso parece o nome de unidade de elfo, é Eagle Warriors Isso não faz sentido, né? Deixa eu ver É, tá esteja aí Algo de errado não está certo Mas é um assassino Tá, da onde é que aparece... Ah, deve estar bugado na real Pode ser Ó, porque o último que vem vai vir uma concentração de abominações da fossa infernal O último Ah, então parece um dedinho da floresta, exato É, tá meio bugadinha ali, né? Eu não vou... Você está desistindo Você está desistindo Ué, agora apareceu... Ah não, aqui ó, tá vendo? Ele está bugado mesmo, Eagle Warriors Tá, vamos... Será que é só o texto que está errado, mas o monstro está certo? Não, porque o texto também está errado Tipo, o que ela é, né? Os atributos Sei lá Só recrutando pra ver se realmente não dá de Elf Capacinhos, eu gosto de colocar esse furtivo aqui Que ele leva menos dano de ataque à distância Eu... Ou eu escolho um ou eu escolho outro Não dá pra ter aquela maré da pestilência ou maré da morte, sabe? É um ou outro Mas isso aí é do que você está falando? Do... Da habilidade do herói Que... 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 Que chamamos os cachorrinhos Olha, a flora é uma... Ah, então nerfaram Deram uma nerfada nele quando lançou a DLC Porque quando eu joguei isso aí na primeira semana lá do Early Access Você podia ter os dois invocações de Lobos Ratos Aí eu invocava quatro ratos na batalha depois que ele dava mais um uso Então ele bugava geral É, era tipo invocação infinita Eu tinha dois ogros com trote, quatro lobos com um herói Mais as ameaças vindo de baixo e tinha um exército inteiro pra mim Caceta Um exército a mais, né, no caso É Cara, eu vou pra onde agora? Vou pra onde? Ô, eu estou muito afim de matar esse cara que está do meu lado aqui Ela está com um monte de Ghost Podar Warriors Só isso? O que é que eu não consigo ver? É, se você quiser ir pra cima Aproveita Você consegue pegar ela aí com dois exércitos E... Tem um exército lá em Kislev, na cidade dela, mas... Não parece muito grande Aí eu vou servir pela presença militar, né? Uhum Ó, mas tem um outro em Zavastra do lado Uhum... Zavastra Não, mas é a mesma província É... Vale pra província inteira essa presença militar Zavastra é a mesma província Eu estou tentando ver... Nossa... Eu ainda não tenho nem... Acabei de fazer... Upar meus diamantes E vou construir meus gargalos ocultos lá em Crack... Crack... É a da Guarnição essa? É Ah, então de boa Um é escudo, né? Um é escudo-muralha Uhum Vai me dar catapulta Rataiada Corredores E... Globardeios Já dá pra segurar a rebelião Próximo a colocar a muralha é essa Crack Havis Vaca aí... Por causa de Eringrad Crack Havis Vaca? É essa daqui, ó... Depois você colocar a muralha de Crack Havis Vaca, óbvio Porque os caras podem vir aqui depois da... Mete a louco Ah, essa daí já tem... Já tem um túnel com alarme É, eu vi que você colocou o level 2... Eu digo o level 3 mesmo... Mas é bom que tenha alguma coisa mesmo Ah, eu vou atacar essa mulher aqui... Não vou mentir não, mas acho que... Lady of the Glade Ela tá saqueando ainda, declarar em guerra... Não vou chamar você, tá? Ah, eu não ia conseguir te ajudar mesmo... Em algum momento a gente vai tá com o nosso inimigo no meio de nós dois, então... Por enquanto tá meio difícil Ela vai fugir, eu vou reorganizar os exércitos e atacar de novo Ela tinha aliado ou ela tava sozinha? Tava sozinha Ah, é menos bom Kill, kill, eat you! Cara, meio a meio... É melhor bater, né? Melhor lutar, senão você vai perder muita gente Gravar a batalha Nossa, realmente ela só tem que hospodar, né? É... E tá meio a meio um pouquinho pra lá, sabe? É complicado esses meio a meio do jogo É... Ela ganhando experiência... Sozinha e o negócio você tirava aí, ó... Aí o cara foi preparado... Eu te dou o segundo exército inteiro? Uhum... A única coisa que você vai ter que tomar cuidado aqui é que... Todo exército dela é anti-grande, tá? Então... É bom não bater de frente com os mons, né? Ou... Cercar eles se possível Mas se você jogar 20 mons em cima deles, eles não seguram, óbvio É... É... Você quer que eu passe os exércitos pra você? Pode passar o segundo que vier inteiro aí Uhum... Bom, na real que eu vou tentar passar correndo... Ah não, eles já estão com guarnição... Carai... Porra, mas tá muito... A direita tá mais fraca ali Tá muito massa a guarniçãozinha deles ali, hein? É... Deixa os esquemas escravos segurando eles na esquerda E até compara pros monstros na direita Sim... Na verdade esse meu exército ficou só com dois monstros, né? Ah, o herói é um monstro, pode invocar o Ogro Aí os lobos você espera quebrar o lado direito pra dar a volta Vou deixar eles perto aqui nesse negócio aqui pra não ficarem vendo É, eles já tão meio que reorganizando aqui na real É, me cheirou uma unidade Tá trazendo porro, velho Nossa, eles se reorganizaram inteiro Tão quebrando a linha de frente e se joga, velho Sim. Você tem aquela magia da rajada de vento? Sim. Muito perfeito pra usar. Eles tudo em linha reta aí, ó. É, eu vou, na verdade, jogar... Eu vou invadir pela esquerda aqui mesmo, cara. Ela usou um escudo neles ali? Sim, é a magia dela. Esse aqui gosta de espada. Olha o modelo dela. Pause e olha o modelo dela aí. Acho que você vai gostar. Tá aqui, ó. Aham. Você que gosta de espadas mágicas, acho que a dela também se achar bonita. Que massa, velho. Essa espada de Kislev só pode ser empunhada por mulheres. Se um homem tocar nela, ele congela instantaneamente. Sério? Que massa história. Por que que ela faz isso? É, porque a Kislev tem que ter a sua imperatriz, né? A tizarina aí. Cara, que massa. Ela não pode ser portada por homens. Da hora. A história desse jogo deve ser muito massa, cara. Deve pegar e... E saber de verdade. E saber de verdade. A Maggie falou que você vai mudar de ideia sobre as gargalas quando você pegar as ratatralhadoras. Que são os esquemas de minigun. Aham. Que aí você só para eles aqui na bordinha e desce bala. E fica parado esperando. E deixa eles virem. E você não vai lá se jogar. Vou aproveitar com a senhora Chachin aqui do meu exército ataca a distância e vou focar o general dela. Eu não vou ouvir. Tá, ela só tem um debuff que tira a sua defesa e uma skill que buffa os aliados. Não posso se preocupar. Não parece que tem nada. Não parece que tem nada. Parada! 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 Ataca, 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 ataca! Ataca, 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 ataca! Ataca, 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 ataca! Ataca, 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 ataca! Ataca, 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 ataca. Gostou, não vejolonga! É imposta nela! Ataca, ataca! Aqui já é ela na real Estou perseguindo aquela que está lá atrás Que susto com a magia dela Traz ai o peão da casa própria do Grottich Está escutando? Está escutando? Estou, estou Será que é a música? Sim Ae, rodando Tallaho Combine! Triste os armas Triste os armas O que é a arma? Tallaho Comparo 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 É... Aqui já é Elvis. Fazer aquela ideia de criar um canal pra quando for fazer multiplayer pra não ter pessoas que entrem no meio perdidas, mas não dá pra entrar no canal que eu tô não, velho. O limite tá duas pessoas. Cara, aqui vale a pena não bater nela... Você consegue entrar porque você tem permissão de administrador, né, Matheus? O que que foi? Vale a pena tentar matar ela antes de eu fugir? Não, porque essa é a segunda vez que você tá atacando ela, então ela desaparece tudo. É verdade. É verdade, encerrar a batalha. Cara, existem xilfitas. Quase, cara. O Grom já mandou, tem sim. Ah, não. Quer dizer que tem que buffalhar, mas ela tá tudo. Que buffalhar! New Fury! Tá meio a configuração da minha campanha solo, velho, essa campanha aqui. Então, eu falei, pessoal, porque, na verdade, eu nunca joguei com mod, né, então, pra mim, parece que... Cara, por que começa essa sempre mais 15 dimensão? Se te conforta, Harry, não tem nenhum mod além dessa facção que você tá enfrentando aí, que é customizada, que influenciando nas suas baixas, tá? Sério mesmo? Sim. Você já usava de tirar a trapaça da batalha, então, talvez uma coisa. Eu joguei uma vez, na verdade, ele. Cara, eu vou chutar, acho que esses ratinhos, hein? Tá, esse meu exército tem que voltar pra Faça Infernal. Onde que tá, Harry? Então, o quinto refénix foi decapitado por um anão que tomou sua coroa com um pangamento. Sim, é verdade. A guerra da barba que fez os elfos nobres saírem do velho mundo, é exato. Os anões chutou a bunda de todo mundo que tava aqui, velho. Tudo pegadinha. Eu tô curtindo esses dois exércitos aí, eu vou mandar eles direto, velho. É, a estratégia boa de skin pra fazer de começo é essa aí. É um exército full skin escravo, pra você jogar de bucha, e o outro com as elite pra pegar o que tiver preso ali. Eu vou passar assim mesmo, pra cima deles. Lá pra cima tá tudo sob controle. Tá bem tranquilo, na verdade. Ó, eles tem um exército full aqui, ó. Vem que leve? É. É, então. Esse ali é o outro líder da facção, o Boris Bokha. Faz uma emboscada que ele vem atrás de você, se você conseguir. Não, eu andei demais, né, pra vir aqui. Se você emboscar com um e ficar com o outro aí parado, ele ataca. Aí talvez você embossa. É, eu vou fazer isso na próxima temporada. Corte de Corte de Tá bom, essa é a beleza né, tá. Tá bom, olha esse ali, meu Deus, né. Tá bom, mas não é. O que é isso? A gente faz Juditar, tá. Pra mim, tá. Que, a gente faz um vetinho lá embaixo. Até ontem. E cara, eu quero que não tenham o vetinho? E cara, eu quero esperar que eu não f2. com eles e eu vou brincando. A minha campanha com o Scrooge foi um exército escravo para cansar o inimigo enquanto lança a magia da praga para depois ir com o exército elite pegar a sobra. Exato. É bem essa mesmo. É o que o Zanin falou, né? É o que eu faço. Minha facção de esquerda tem um começo horrível de dificuldade que é o Threat Rabotinho que ele fica lá em Lagaronde que bater os elfos negros no começo é um parto. Mas lembra que a primeira campanha que eu fiz no canal foi dela que eu até chorei para você que estava difícil. Então, mas o Threat é complicado. Lembra que você demora um carão. É, eu fiz essa sim. Essa sim, Gromlin. No caso, o Threat é difícil por causa disso e o Wigit qualquer dificuldade é bomba nuclear. Não tem segredo. Ah, essa unidade é chata. Bomba nuclear é... e explode tudo. Ah, ela mata uma unidade inteira, né? Ah, sim. Mais de uma se estiver perto. Tipo o gargalo ali que a gente estava se você jogar uma bomba nuclear você limpa o deserto inteiro. Ah, mas joga na batalha só. É, na batalha. Você pode também construir naquele Império Subterrâneo que você quer fazer. O clã do Wigit ele tem a bomba dimensional que ele planta embaixo da cidade e depois explode a povoada. Aí começa a ser devastado. Isso, é bem legal. Eu gostei de ter uns ratos. uns ratos de bomba. Os caras chegam com o exército cheio ali agora em Koholi. Eu vou terminar de recrutar meus guerreiros do caos sem dor de cabeça. Tá vendo pela presença militar, né? É, presença militar de 20. É, presença militar 20. O que você faz agora? Eu tô terminando de recrutar os guerreiros do caos e o ataque no próximo turno. Tem um vídeo de um cara estourando todo o mapa com essa bomba. Sim, tem. Todo o mapa. Tem. As pessoas não têm limites. Não tem limites algum. Manda aí, Grombrin. Vamos ver esse vídeo depois. Depois eu coloco aqui no favorito e eu assisto. Eu curto demais Total War, cara. Total War é um jogo bacana. Esse aqui é o jogo da minha vida, velho. Tudo que eu queria no jogo tá aqui. Quase chegando em Marienburgo, hein. O Império. E esse aqui na emboscada. Eu vou me derrubar. Não vai ser que ele morde a isca. Ele vai morder. Eu tenho fé. Vai ser muito mais fácil. Total Warhammer 2, melhor que o Crusader Kings? Então, né? Então, né, Helren? Eu acho que foi até a Lu que falou isso, não foi? Exato. Eu não vou falar nada pra ela que eu não vou me estressar essas horas. Mas é verdade. Aqui tem. Chega, deu pra mim. Cara, por que eu não tô ganhando mutágeno? É que você ganha por batalhas, né? Faz tempo que você não ganha por luta. Cara, você lutou agora. Você deve ter ganhado um pouco. Não, tô com 10. Faz 200 anos. Não dá pra gastar esses 10? Barra de energia imunda. Durante 5 turnos só. Filtragem genética. Coletores de amostras. Sumo do crescimento. Obtivo de batalhas mais 5. 10%. Cara, eu tenho que gastar esse meu dinheiro. Tô com muita grana. E isso daqui fica pra sempre, ó. Comprei tudo aqui. Cara, quanto dinheiro você tá? Comprei, por quê? Comprei? Quanto dinheiro você tá? Tô com 11 mil ainda. Ah. O tanque de mutagem não tem limite? Tem, é 125, eu acho. Mas ele tá com 10, então não tá cheio. Pois é. Cara, ele tem um bagulho ali pra comprar mutagem. Tem, tem pra comprar. Eu posso comprar 100 por 5 mil, né? É, mutagem não é o... É o ícone da seringuinha. O outro é o tanque de outra coisa, eu acho. Não sei se é mutagem não tem. Não, ele é tanque de crescimento. É, então é diferente os negócios. Nossa, tô quase chegando no full ali do tanque de crescimento. O que não tá enchendo é o mutagem, né? Então, exatamente. Ah, tá. Lembrei por que que não é enche. O mutagem, ele só te dá mutagem quando você resgata os bichos ou enche tudo do tanque. Lembrei. Ah, entendi. Tá, eu fiz a isca aqui, hein? Vamos ver se ele morde, né? Se não morder, vai ser um problema que ele tá recrutando. Ele tem uma cara de peixinho. Conta o Império. Mandei no Discord pra não esquecer. Valeu, Matheus. Mas tem como aumentar o limite do mutagem, ele pode aumentar até 200, eu acho. Bravo. O Outdorf tá dando bastante dinheiro, ele também. 1600. Marenburg tá 1700. Onde? Outdorf tá do lado com o herói agora. Qual o objetivo da campanha? Diversão! Oh, yeah! Uma tarde super animada. Barra noite. E objetivo não, ué. Quem não faz objetivo pra campanha, onde você viu isso? Oh, peguei... Ih, emboscada falhou. Oh, peguei emboscada, só que não. Ué, mas que não é a sua? Pera, eles vão... O que aconteceu aí, calma? O que aconteceu aqui? Por que ele não veio com o outro que tava atrás? Eles vão botar a relâmpago? O que ele fez? Tá marcado um relâmpago aí? Hum, não. Tá muito longe não? Ele tá na alcance. Porra, mas tá um do lado do outro. Hum, hum, não sei. Não tá do lado do outro? Hum, parece que o seu cara tá um pouquinho fora da linha de onde ele te atacou. Um pentelésimo só, então. Um pixel. Você sabe, você conhece essa... Essa medida de pentelésimos? Pentelésimos não. Um pentelésimo serve pra tudo. Cara, eu acho que eu vou tentar... Cara, eu acho que eu vou tentar... Você pode escolher não atacar, porque a emboscada falhou. Ele disse, não vai recuar, eu acho. E... E aí ele vai, provavelmente, voltar. Porque é como se tivesse passado e a emboscada falhou. Então. Posso recusar o ataque? Pode. Vou recusar e o que acontece comigo? Eu acho que você não vai recuar. Você vai ficar aí parado e ele vai ter que ou atacar você com os dois exércitos, ou voltar. Aqui eu tô batendo só em um dele. Sim, então. Mas é que ele passou na hora da emboscada, no caso. Se ele te atacar e ir onde você tá realmente... Aí vai ter que vir os dois, eu acho. Até que ele recuou. Eu acho que não ia recuar. Enfim. A emboscada falhou. Vai fazer cidade subterrânea? Eu tô tentando desde o turno 2. Desde o turno 10, mais ou menos. Tô tentando. Mas eu acho que eu vou ficar em Altdorf mesmo. Que daí fica mais longe. Daí o Zang pode atacar lá as cidades do lado também. E eu tenho um carinha aqui bem parecido. Bem pertinho, parecido. Às vezes eu falo as coisas, eu não sei o que eu falo, cara. Normal. Eu acho que você é mal de streamer, mano. É que você vai falando, pensando em várias coisas, né? Exato. Daqui a pouco você tá falando que tá sendo cartão aqui, nem sabe. Que isso. Ó, o moroço do caos. Avisando que o caos tá chegando aí. Rebelião em Albion no próximo turno. Presença militar. Vai ter bastante gente que eu vou matar, hein? Meu amigo. Vai, cadê o outro exército? Ih, olha a emboscada. Ah, não, já vi. Tá aqui, ó. Os caras abandonaram a cidade. Tem um demônio do meu lado, eu vou abandonar a cidade. Vamos pra outra. Pode pegar ela. Eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela. Sim, Zoom, mas eu tô fazendo pelo... É, desculpa. Eu tô fazendo por aquele... Pela crama do fim? Eu não sei porquê, mas toda vez que eu falo crama do fim, tem que falar com uma voz mais fina, cara. Parece o Pink. Eu uso o mod que coloca o mapa customizado, mas eu não coloquei aqui pra evitar problemas de desempenho ou crachar. Aham. Ah, te dá isso aqui. Mas é da hora. Eu só não botei dessa torre aqui deles. Qual torre? Ah, uma torre pulada, meio estranha. É, isso aí realmente é bizarro. É arquitetores do armor. Ah, claro. Tipo... Então, vamos tentar atacar essa daqui, ó. Essa daqui parece que vai... Parece que... Sabe aqueles... 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 Aqueles negocinhos que jogam... Como é que é o nome? Foco de artifício? Hum. Não parece? Essas torrezinhas? Fica meio estranho, cara. Você é um foguetinho. Hum. Taca só do lado direito aqui para ativar a outra torre ali. Aham. Eu vou com os do Caos antes... Pode mandar um do Caos aqui, na real, ó. Pra pegar o arqueiro que aparecer ali. Saco, barba! É, a torre aqui é um pouquinho mais forte. Ou a torre aqui... Ela atacar um bagulho que eu não gostei aqui, não. Canhão. Por que você vai andando com o teu personagem para fazer eles errarem? Eu vou lá brincar de zigue-zague. É assim que você vai tomar as cinquenta flechas. E chega no portão. Boa, boa. Lembrei de uma conquista que fiz. Que é a do Pensionador. Todas as Hacti-3 dos Skames demorou muito. Duzentos e quarenta turnos foi o que demorou a minha primeira campanha dos Skames. E o pior, cara, que não é brincadeira. Mas eu jogava muito mal, cara. Muito mal. Muito pior do que eu jogo hoje, na real. Ainda bem que o guerreiro do Caos sabe segurar uma flecha, velho. Então. Você também mandou, né? É, mas o teu levou bem mais flechada. Tá tomando tiro de canhão loucamente, cara. Eles vão se desligar. Escreve-os! A animação das escadas é legal, cara. O Kugua-Van. Tá, cara, pode ir, pode subir aí, se vocês quiserem aqui, time. Os caras ficaram parados embaixo, olhando os caras dando flechada neles. Pega direto esse problema. Pega direto esse problema. Pega direto! Esses paladinos são fortes, né? Eles são antigrandes, muito bom. E aí, Brevin, beleza? Tamo aí ainda. Invadindo agora com o Caos. Daqui, Rafa! O que os caos é? O que é agora? Eu vou, Rafa! No meu caso, Clem! A batalha da Bretonha não é forte, né? O problema está na Cavalaria. Mas você está limpar o nível da arte da guerra. Eu consegui limpar o nível de coragem. Vamos depender o espaço. Que a batalha da bolha? Nós comemos impulsores que não podem ser eliminados. É o que acontece, Dessana, grave que tem пять de coragem. Os guerreiros do caos, com essa roupinha eu achei muito da hora, velho, tipo as caponas deles amarelo, tá ligado? Os caras é fashion, velho. Os caras estão em chiosos, eles foram para o Guboss, com certeza. Latron, não se esqueça, os Dumbos estão em casa! Quem vai abrir o portão pode receber o Belacor. Você é o Caos de Deus! Eu vou chegar perto, porque o portão tá abrindo. Tá abrindo. Seis, tá quase. E, 97. Aí. Bebeu o geral, galera, eu acho. Eu acho que aqui na muralha também a batalha fica meio estranha, tá ligado? Nossa, o cara explodiu aqui, pô. A magia da vida. Os caras estão trazendo os Pegas aí, ó. Aham. Certinha. Porra, que da hora os Pegas dos Linkar. Eu acho muito massa. Olha isso daqui, eles dão em vestida L? Não. Não. Moral é com as nozes. Cara, não sei você, mas se eu estivesse num portão que tá sendo invadido, olhasse pra cima e visse tipo um monte de Pegasus, eu daria uma moralzinha a mais pra eu batalhar, tá ligado? Pois é, velho. Tipo, sei lá, cara. Eu falava, cara, não tem como a gente perder, velho. Escavou, mano. Eles tem empolgrafo também. Eu tento acertar com meus projetos e os cavalos dele tá ali atrás, mas eles não tem o arco de acerto, eles não sabem tirar por cima. Aí tá triste. Botei uns arqueiros camponeses, metendo flecha nos guerreiros do caos aqui. Faz um debuff pra todo mundo que tá brigando. Boa. Quem pode parar? O que? Não pega, nada. Não, não, não dá. Não, não vai dar certo. Vou jogar uma maginária aqui, mas vai acertar mais a gente que eles. Eu tenho certeza que eu escuto alguém falando fora a Rússia. Sério, cara. Escolha, cara. O espadinho todo em uma canseira aqui nos... 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 Nos casos A coisa dessa aqui, velho. Hum? Agora que já limpou o Ser Pai pode descer esse, se tiver muito tenso aí. Não, agora eu consigo juntar dois, velho. Obrigada. É que por ele ser um herói você não vai dar muito dano mesmo, então é bom bater nas agregas que estão no portão Mas aqui eu já fiz sanduíche Boa Esses fendiches são muito massa também Cavaleiros do Grau, esses são sinistros, pra bater em monstro Oh Esses fendiches são muito danos Esses fendiches são muito danos Clique-los todos Eles vão se atender, mova-nos A caixa Esses fendiches são muito danos Esses fendiches são muito danos Nos fendiches são muito danos Isso é o que os mestres chamam A caixa 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 Os status que você tá batendo são os que você consegue ver no painel Se você estiver batendo pelo lado É menos 15% todos esses status de defesa É o louco da batata, obrigado pelo follow Se você estiver atacando por trás, acho que é menos 45 Vamos ver, essa face change é o louco da batata É, pareceu o louco da batata aqui, velho Resolvemos aqui Vai ficar louco com a batata Já mandou batata aqui Certeza Mas esses caras estão tancando a gente aqui nessa passagem Ainda que a gente tem mais monstros pra matar eles Tem um arqueiro na muralha Ele tá ficando sem munição, nem eu vou atrás dele Ah, mata lá, é bom Os meus guerreiros estão indo pra cima Nem chegaram nos caras, os caras já estão fugindo Olha isso aqui Eu vi Tá vendo isso, cara? Eles comandando em pouquinho em pouquinho Tem que fazer um parambulê aqui Ah, mas eles foram burros, eles desceram É verdade Sim, ainda que lá em cima vai ser muito diferente Sim É muito difícil bater no full stack de monstros quando tá todo mundo junto Sim Cara, eu quero tentar passar esse maluco aqui É, mas os guerreiros do caos lá não vão alcançar os arqueirinhos Sai daí, Belacore Esse negócio também da defesa é muito importante quando você tá mandando senhor pra batalha Porque como ele é uma única entidade Se ele estiver tomando ataques de todos os lados Ele vai ter menos defesa dos outros lados que Seja lateral ou gazeiro, né? Tanto que a monstros deixa ele cercado, por exemplo A menos que eles estejam extremamente fortes, né? É, consegui passar um pouco, eles viram? Viu, viu Só tá com cuidado que eles ainda tem dois cavaleiros errantes ali, eles são um pouquinho fortes Sim, eu só fui assustar um pouco o cara ali Vai que acontece, é a mesma coisa que aconteceu com os outros caras lá Os guerreiros do caos estão perseguindo também, pode mandar voltar Ah, acabou É, tem... Tinha esse catapulto aqui também Fechou o repulho Não sei como é que esse catapulto não atirou nada, matou 10 Então, cara, eu nem vi ela disparando na real Nem vi que tinha Ah, eu vou ocupar essa aqui também Skulls for the Skulls for the Skulls Ah lá, mais uma província de grátis Fria, né? É bom sim É bom, esse aqui tem bastante slot Pra construir coisa Uh, carruagens do caos Adoro Hum, vou fazer uma substituição aqui no meu exército Vou testar essa belezinha aqui Cadê? Cadê? Ah, aqui Aprendizes de Balefinde Fantaria de projétil de munição mágica Deve arremessar magia Bela Corp Pode colocar... Pode colocar... Esse aqui Ahn... Proteção sombria Uma sombra paira sobre Bela Corp Uma barreira entre ele e o mundo mortal Vai dar 15% de resistência pelos ataques à distância Quanto que eu estava precisando Prefiro mais o combate do Home 2 Ô Brave Provavelmente você prefira mais o combate do Home 2 Porque ele tem menos magia Ele é um pouco mais ordeiro, assim dizendo, né? Então, aqui No... No Total War Você tem um monte de skill, habilidade Que brota bicha atrás Fica um pouquinho mais bagunçado mesmo, sabe? Mas... É que é a fantasia, né? Lá eles querem retratar uma batalha Uma batalha tipo mais... Tem que ser loucura Oi? Tem que ser loucura, fantasia É loucura Quem liga pra Total War histórico? Fim Death Quest Esses caras aqui parecem ser muito bons Eu quero Ué, essa mesma pessoa eu não posso dar aglutinar? Não consegue dar aglutinar nisso? Ah, tá Porque tem menos do que eu posso Eu acho, sei lá Tira o outro Goblin Eu vou chamar aqui o... Fimmer Death Quest no lugar Vamos ver se presta isso Enquanto eles estão meio longe Não vai dar pra eles me atacar com o exército grande Então eu vou aproveitar pra fazer umas substituições aqui Para bater nesse full stack que ele tem 36... Os guardas são bons Hum... Como é que é o projeto de vocês? O deles tem alcance maior O dano... O dano deles é menor? WTF? Alcanço maior Mais armadura Não sei se eles são bons Então eu vou ficar só com um por enquanto Então eu vou tirar mais um desses Deixa eu aglutinar esse daqui O que? Achei da hora o sistema do CROI, em que tem recurso. Ah, breve, então, de fato, você curte muito mais o bagulho, mas não, assim, sem essa bagunça da fantasia, né? E o sistema de recursos, na verdade, eu peguei o CROI e nem joguei ainda, por incrível que pareça. Eu não joguei, se eu baixar ele, eu não vou conseguir... Ixi, o Nielson contra nós, Elengrade. Iiii... Crenk, 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 crenk... Agora você vai ter um desafio. Presença militar 20. Agora você vai ter um desafio, meu amigo. Ah, já vou criar um senhor novo aqui. Né? É, roxa que esleve rapidão. É, roxa que esleve rapidão. Não, já vou criar, é, já vou criar um senhor novo lá, um... um senhor da guerra. Eu tenho aqui uma trama, quer ver? Custo de recrutamento, menos 25%. 3 mil, vou conduzir esse rito. Mesmo que seja pra colocar essas aberrações só, eu acho que vai valer a pena, cara. Vamos colocar três aberrações por enquanto. Cada monstro novo é muito bom. Oi? Cada monstro novo é muito bom. Então, vou colocar esses scaven escravos mesmo. Eu tenho aqui também um ranca-rabos ratalhado com escudo. Vamos recrutar. Se eu ver eles aqui, será que eu tiro minhas unidades do tanque do crescimento? Hum... Cara, eu acho que... Nossa, falta tão pouquinho, cara. Eu acho que não precisa, porque se você ganhar uma batalha ali em Kisleve, acho que enche o tanque. E eles não vão atacar a Fossa Infernal, eles vão querer pegar essas daqui e essa daqui. Essa daqui está mais vulnerável. Sim. Tá, Kaki Ravens Cave. Tem um de fortaleza só. Tá, eu vou tentar pegar lá embaixo logo. O que que tinha no exército do Boris quando a gente atacou? Ah, dá pra ver aqui, ó. Dois caniões. Três daqueles bichão de granada. Um lanceiro a cavalo. Dois Cossars. E um monte de Guspodar. Ah, não tá tão forte. A guarnição que eu tô vendo só tem três guarda-crel. Crem, sei lá. Que é preocupante. Guarda-crel? Qual que é a velocidade aqui deles? Guarda-crel tem três, então a velocidade deve ser três. A velocidade é trinta, na verdade. Cara, eu vou assistir a cidade aqui deles, velho. Eu acho que tudo de um gosto que a gente tem deve... Ah, filho, senhor. Deve dar. É o melhor que eu coloquei aqui. Ah, eu acho que o Senhor dos Anéis e a fantasia não geral é bom. Exatamente. Mas o combate... Nossa, cara, tá full vermelho aqui. Bonito. Com o combate! Tem que fazer o mesmo esquema que você fez para atacar o Forte Ostroska lá. Tá. Tentar colocar a ratalhada. Não tenho comida para colocar a ameaça vinda debaixo. Ah, tá triste a situação de alimento aí, hein. Ah, a gente tenta, né? Mas é que os campos estão... O pessoal do campo, na verdade, foi puxado para a guerra, tá ligado? É isso que está acontecendo. Vamos tentar, cara. Tem umas regiões de mato em cima do Império ali. Você salvou? Oi? Você salvou? Ah, não. Deu salvou aqui. Acho que você já tinha salvado. Tem umas regiões de mato em cima do Império lá, que dá uma construção de recursos que te dá alimento, mas aí tem que achar. Hum, hum. A melhor jeito de você ganhar alimento é com esses Impérios Subterrâneos, velho. É um trabalhinho, mas dá alimento. Tá, vamos colocar um Lobis Rato aqui. Só para fazer o parangolê louco. Para desorganizá-los, né? Deixa os dois lá. Acho que eles não vão conseguir entrar no portal agora mesmo. Oi? Deixa os dois Lobos Rato que você tem lá. Já que eles não vão conseguir entrar na muralha agora. É, eu tenho três, na verdade, né? Deixa dois só. Acho que não precisa. Vai demorar para conseguir entrar. Já coloca os três, então. Vou colocar no Control 5. Aqui eu vou fazer a mesma estratégia. Exatamente. Vou colocar vocês aqui no 1. Vocês aqui no 2. E vocês no 3. O 1 vai para frente. O 2 fica paradinho aqui. O 2 fica paradinho. O 3 vai ficar por aqui para a gente destruir as paradinhas lá também. É muito paradinho, né? Uhum. E aqui a gente vai para arriba. Acho que é isso. Aqui tem projeto perfurante na guarnição deles. Então, cuidado quando você for mandar os caras para o portal. A gente tem que dominar a muralha primeiro. Tá. Vou iniciar a batalha. Então... E já estou indo para os 1 ali, ó. Aqui é... Canhão também. Igual que eu ataquei agora. É... Você vai tomar bastante tiro acho que do cara de espingarda ali no... Ele está na frente. Uhum. Ele está na frente. Eu vou fazer um... Um zigue-zague aqui que você fez. Acho que para espingardeiro não vai dar não. Porque eu já tinha bem rápido. Eu fiz lá porque era arqueiro. Eu confio no potencial dos projetos. Eita, estou levando bomba. Ai! É tiro! Eu posso subir e fazer um roda-roda da jiquitia ali também, né? Ou o herói não sobe, né? Ele é monstro. Nossa, é verdade. Eu esqueci desse pequeno detalhe, velho. Eu volto. Você está tomando bastante tiro de canhão aí também, velho. Nas unidades que estão aqui atrás. Eu... Tenho que tentar... Vou começar a avançar elas quando a gente... Puts, você mandou a praga de pistolaço primeiro. Mas tinha que esperar, velho. Com a praga? Você mandou a praga de bucho, velho. Eu escrevi escravo, velho. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Bom, isso dá, né, velho. Mas... A praga é a nossa carta na manga aqui. Ela já está com metade da vida. E ela não está subindo porque. Até quando é a live, velho? Sei lá, velho. Está me expulsando, velho. Só Deus sabe. Só Deus sabe. O que é isso? É, os ogros estão atrás. Eu esqueci, mano. Me perdoa? Você me perdoa, Azul? Eu não ia usar eles agora, velho. Mas você me perdoa, cara. Claro. Valeu. Eu vou pegar uma mulher. Eu não entendo a correr, velho. Eu vou pegar uma guerra. Tchau, vem aqui. Um Dedicado... Um Dedicado... Você já invocou seu ogro ou ainda não? Não, ainda não. Ele envoca aqui no portão... Do nosso lado. Do nosso lado, hein? O outro lado sabe se eu tinha um inimigo... A invocado... A vira! Você vai poder vencer, se tu for desastres? Vamos levar! Brincamente! Nos traves são teus. Agora! Outro dos meus senões! Quero! Quero! Apenas as áreas do tanque! Não saibam dentro! Spears! Próximos! Próximos, corre! Cânceres, venham! Nós não vamos matar eles todos! Cânceres, venham! Skivens, venham! Cânceres, venham! Eu estou morto! Não vou matar eles! Pega o seu Groredor Mutante e o seu Herói Manda bater no Boris, que está ligando o portão Nossa, eles retominaram aqui o portão, eles tem muita tropa forte aqui no portão Na muralha? Na muralha Os moedas vão! Por que ordem? O moedas? Pode não sobreviver muito a gente, mas acho que a gente ganha Não! 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 Não, não! Não consigo pegar ela Estou até agarrado de subir na mureira com meu herói Isso é um Ratas-scorpião? Não, eles são escorpiões Isso é um Ratas-scorpião Seria uma parada horrível se fosse um Ratas-scorpião Ainda bem que a gente ta... Tancando todos esses caras aqui, oh! Esse herói ta tomando bastante porrada lá em cima, se você descer ele acha que é Você é mais segura! É isso! Pra você aprender! Lure! Crivela do outro! Tem 57 pessoas. Vai matar. Como assim 57 pessoas? Tem 47 milhões de gente lá no meio ainda. Nossa! E olha aqui, olha um outro portão vindo. Tem um cara de explosivo ali. É, eu ia tentar pegar ele, mas não dá não. Eu pego ele para os meus lobos. Se der para passar na muralha. Se der para passar na muralha. O portão está meio bom de nada ainda. Quase está morto aí o veneral deles. Só continuar pressionando com os dois bichão doido que ele morre. Aí a vantagem é dar uma ajudada. Não! Estou com três grupos de skins brigando com um arqueiro. para ter chance de ganhar. Estou com três grupos de skins brigando com um arqueiro. A vantagem é uma viva. A vantagem é uma viva. A vantagem é uma viva. E a vantagem é uma viva. A vantagem é uma viva. Eu estou indo, cara, aí é brabo. E o pilote pivaço lá também. Aham. Aham. Mandei meus cachorros tentar pegar os caras lá, mas não conseguiu, cara. Vai ter que estar tendo essa cavalaria aqui. Pode voltar ele. Eu estou voltando. Eu tento passar com essa cavalaria. Aham. 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 Agora é só apanhar a casa própria. Se quiser descer todo mundo na muralha, eu acho que eles vão querer descer aqui com os project também. Fica mais fácil para a gente bater neles com os monstros. Nossa, eu fiz um girão louco ali errado. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Aham, um minuto! Acontece. Isso é um minuto, Master. Apenas que já foram 500 dos 2.000 que eles tivam. A gente perdeu 500. Tem muita gente na muralha deles Tem Cacepa O cachorro seu que tá ali do lado de fora Tomando uns tiros Eu sei que pode parecer estranho Mas traga ele para a segurança das muralhas internas Aham A gente tem que falar de urso Tem uns urso aqui brigando no portão Não, e onde? Tá brigando aqui do lado direito do portão Tem duas asas brancas nas costas Tem duas asas brancas nas costas Porra, que máximo E os escorpiões Tão brigando loucamente Mataram 28 e 19 Agora deve pegar os caras aqui Vai cachorrinho Vai cachorrinho Vai cachorrinho Vai cachorrinho Passa, passa, passa Eu tenho uma deus dois cachorrinhos pra mim Os cachorrinhos chegando no carro Finalmente consegui subir na muralha com o meu senhor de exército Um milhão de anos depois Mó fila, os caras estão todos roubando meu espaço Olha os cachorrinhos chegando nos caras Deu ruim né Não encontro não Deu ruim para os caras dos cachorrinhos Cuidado ai, o senhor está morrendo ali, tem que brigar sozinho Desculpa, desculpa Desculpa para ele, não para mim 80 de vida, mandando embora daqui Ele morre, morre Ele morre para sempre, sempre? Eu não sei, acho que não, mas... É uma perda Nossa, eu perdi aquele bichão ali, é meio ruim né Ah não, vamos refazer a batalha ali Não sei se você vai para sempre não Eu acho que não, porque minha mãe vai vendar, mas vamos ver Tô brincando, não tem capaz de refazer uma batalha dessa Um ano só para subir na muralha, os caras são insívio Aqui na muralha É a guarda crel Guarda crel 3, se fosse 2 Agora é só a gente correr com os monstros para o meio Que a gente ganha na pontagem regressiva Já que os caras não estão descendo Eu vou dar meus monstros para o meio Vou dar meus monstros para o meio Nossa cara, essa muralha aqui tá... Tá bacana Passa! 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 Deixa esses fatalei ai que eles são os dos dores de cabeça que a gente tem Mas agora é só corre para o meio Correu lá e 30 explosivos A hierroca deixa ganhar você Parece que até parece a caveirinha Vamos lá, cara! Isso vai ser feito! Agora é só esperar alguns dos caras que estão na muralha saírem correndo e a gente pega eles com os cachorros. A ratazana canina é sinistra ainda, dano mágico e perfurante. Isso eles não nerfaram, ainda bem. Eu sei que o meu general não faz muito, mas ele causa dano de veneno pra ele estar brigando. Então eu já ajudo um pouco. Nossa, minhas pragas tempestuosas estão... Deixa elas escondidas aí se tinha muito machucado ali. Ah, já estão bem machucadas. A muralha dos Gains Cravos. A muralha dos Gains Cravos. Nossa, só tem a Guarda Creu aí e um monte de arqueiro mesmo, eles segurando. É... Nunca acredite na isolação automática, amiguinho. Pois é, cara. Mas eu estou triste que eu posso ter perdido uma bichão, né. Eu vou me derrubar a Bichão. Ai, você deu um mole ali realmente muito sério, velho. Deu.. Deu um mole legal ali, né, cara. Eu mandei nem olhei. Olha lá, estão vindo Winged Lancers. Deixa eu vim. Ele tem Winged Lancers e eu tenho 2 Gains Cravos. Fica aí quem ganha. Boa. Eu vou matar eles de cansaço, do tanto que ele vai matar a gente. Cuidado na esquerda ali, tá vendo duas fantarias brigarem com você. E essa galera ali não aguenta não. Olha, vejam, eles correm. A nossa tia é sua? É, não precisa ir nem correr. Prepara que vai descer um monte de gente namorada pra gente perceber também. Tem um monte de bandeirinha aparecendo ali. Trote a mata quantos? Sempre tem V3. Cara, eu não vou conseguir fugir desses caras aqui. Vem vir no portão aqui. Vamos matar esse maluco. É, eu tô perseguindo os caras explosivos e tá descendo a muralha. Arqueiro, tá descendo a muralha. Ele não desceu a realidade toda pra perseguir nós. Assim que der. Olha o que eu fiz na unidade do cara ali. O que? Fiz um compilado de ratos nele. Isso aí. O rato ganha basicamente o que a gente tem que fazer é a unidade de correio. Depois eu percebi e acabou. Assim. Vou botar meus ratos gigantes aqui que eles acharam bastante. Não quero perder eles. Exterminaram a unidade de quem morreu. Não foi nosso herói não, né? Só pra não saber assim. Não, claro que não. O herói tá ali firme e forte. Que susto. Tá firme e forte o herói. Cara, um... Os heróis morrem, cara. Vai fazer o que a unha? O cara sobreviveram também nas plantas cerebrais, mas... Ah, mas... Ele é um herói, literalmente. Mas... É uma batalha, né, cara? As pessoas morrem nas batalhas. Tem uns canhões tirando a gente ali, cara. Corre pra lá. As pessoas morrem nas batalhas, né? Não, não. Não, não. Não, não. Tem rato morto pra tudo quanto é canto, hein? Desculpa! Vá! Vamos matá-los com mau cheiro. É uma boa. Tá um trânsito no portão aqui de perseguição. Nunca antes vi isso nessas terras. Skaven slings! Meu Deus! Tem uma última guarda-crel vindo ali no fundo agora. Tá bom. Deschego. Aposto que ninguém acreditou nessa, hein, velho. Eu nunca acreditei. Eu não acreditei no meu potencial. Que na verdade perdi. Ah, cara. Eu vou lá encerrar a batalha. Será que morreu o meu bicho, cara? Será? Calma, velho. Ali vai mostrar que ele morreu. Mas se ele morreu de verdade, a gente vai descobrir depois que você pega a cidade. Nossa, pilhar dá 4 mil. Mas eu não vou ocupar... O cara querendo pilhar a cidade principal depois tem que fazer de novo a batalha. Vou ocupar esse pilhar. Ferido. É, que é de boa. Daqui a pouco ele volta. Ah, ele só se machucou um pouquinho. Mas pode pegar corredor no turno. Interessante. Ponto de habilidade para gastar. Ajá. Um Chislev. Uhum. Agora, que é um Chislev? Zavastre e forte Jobak. Ah, são os dois deles também. Aqui pra baixo. Só ali no norte que azedou um pouco, né, cara. É. Ali, você vai ter que voltar provavelmente com... Esse Slice ele consegue terminar de pegar sozinho. Que tá igual. Você pode voltar para o trote. Você pode voltar para o trote. O que? Experimente! Peguei-se. Veja o comete! Vai te dar tudo. Beleza, pode salvar aí. Acho que eu já ia finalizar aqui. Passa o turno, eu salvo no meu. Ah tá, beleza. Isso aí, pessoal. Vai continuar alguma campanha agora? Acho que não. Acha que não? Não sei. Bom, eu vou, de qualquer forma, já vou vazar também. Deixa quem está online aqui. Acho que as pessoas que estão aqui estão aí. Muito provavelmente, né? Talvez. Ó, o que esse cara quer? O... Sierra Cotic Elfos Nobres. Declarar guerra. Me convida não, se você puder, por favor. Porque eu estou do lado dele, sabe? Tá, não vou chamar você. Ele declarou guerra comigo, beleza. Eles não vão chegar nunca onde você está. Eles não vão chegar nunca onde você está. Não, eu chamei você, relaxa. É porque eu sou teu amigo, você sabe, né? Que aqui é a parceria, cara. Porque realmente eu não tinha o que fazer para brigar com eles. Minha energia está menos 400. Ainda está menos 400 já? É, mas eu estou com 19 mil de caixa, então tá de boa. Ah, destruíram a Bretonha para mim. Muito obrigado aí. O que é que conseguiu? Era minha função, mas tudo bem, né? Era minha função. Ah, eu peguei a capital dos caras, velho. Zanjão. Vou salvar aqui. São... Beleza. Salve aí. Aham. Você já returns!